Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de Salmos, capítulo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Só existe um lugar seguro para enfrentarmos calamidades, tragédias, problemas, uma enxurrada de notícias más. Esse lugar é debaixo das asas do nosso Deus. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção, que você se esconda à sombra do Altíssimo. Oremos? Querido Deus, nós só estamos seguros se estivermos debaixo das Tuas asas protetoras, do Teu imenso amor. E hoje nos entregamos a Ti para que o Senhor seja o nosso escudo, o nosso abrigo e essa proteção. Oramos em nome de Cristo. Amém. 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 Amém.